Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus blushes e bronzes unitários favoritos Acredito que algumas de vocês talvez até não se surpreendam com alguns que vão aparecer por aqui Inclusive esse tipo de vídeo de favoritos, top 5, é um estilo de vídeo bem pedido nas redes sociais e até aqui no canal Então aos poucos eu vou selecionando os produtos e compartilhando com vocês De certa forma torna-se até um manualzinho de qual escolher, qual investir Então eu tô aqui com 5 opções misturadas entre blush e bronzes Se vocês perceberem eu tô maquiada, mas não tô nem com contorno nem com blush Vou começar com o bronze unitário da Mahave, que na verdade não é um bronze, eu utilizo com essa função Porém ele é um pó facial pra pele negra, não tem numeração Já reverei essa engoelagem de ponta cabeça e não tem número, não tem opção de cor aqui Gente, acabei de encontrar Meu Deus, que vergonha Eu achando que era a validade dele, o número tá bem pequenininho aqui A cor desse pó é o número 06 Gente, toda vez que me perguntavam, eu caçava ali atrás e achava que é um lote validade, alguma coisa assim Ele é um tom de marrom bem fechadinho, super pigmentado, olha só, bem intenso Aqui pra vocês verem, muito pigmentado Ele é um pó mediano, nem muito fininho, nem muito grosso Esfarela um bocado e eu costumo aplicá-lo com muito cuidado Até porque dependendo da intensidade da pigmentação que você aplicar, vai ser um pouquinho mais difícil de esfumar Pra aplicar e esfumar o contorno, eu gosto de dois pincéis bem específicos Primeiro com esse tipo de pincel com topo arredondado Um é da Macrylan, o outro é da Ruby Rose Ruby Rose F52 e da Macrylan A05 A única diferença é que o da Ruby Rose, esse pretinho aqui, é mais gordinho, mais fofinho Dá pra aplicar e esfumar ao mesmo tempo, sem deixar essa área, o qual a gente vai aplicar o contorno, muito marcado E outra opção que eu gosto bastante, sempre tô utilizando também, são os pincéis pra blush Devido a esse corte, ele encaixa direitinho aqui, esse... na profundidade aqui, onde eu vou aplicar Eu esqueci esse nome Ó, peguei o pozinho da Mahave e eu sempre aplico assim, ó Esfumando bem, ó, marcou Peguei muito, não tirei tanto o excesso Vou esfumar bem até ele sumir Tem que ter cuidado, gente, muito cuidado Então ele tem uma ótima pigmentação, esfuma bem Essa textura dele opaca, mate, é o que eu mais gosto Parece que é o contorno natural do teu rosto E eu particularmente acho melhor O próximo também não é um produto específico pra contorno Mas eu utilizo dessa forma, já que o tom da minha pele e o tom do produto Me permite utilizar pra essa finalidade Inclusive eu tenho usado demais Em todo vídeo, muita gente me pergunta sobre ele Que é o blush cor B6 da Ruby Rose Assim que vi esse tom, falei, gente, eu preciso testar pra utilizar como contorno Até porque eu tinha uma palhetinha da Ruby Rose de pós, tanto claro quanto escuros Mas eu ia dizer pra minha mãe E daí que eu tava querendo um pó da marca Esse daqui é um pouquinho mais fininho Também é super pigmentado Mas comparado ao da Mahave, ele é um pouquinho mais frio Vou aplicar aqui do lado pra vocês verem Ó, o da Mahave é um pouquinho mais quente A Ruby Rose já puxa um pouquinho mais pro tom de canela Esse eu vou aplicar com o pincelzinho da Macrolão Pincelzinho de blush Assim como o da Mahave, ele esfarela um bocado Muito pigmentado O pincel pega bastante produto Então tem que tirar bem o excesso Pego com a parte diagonal, a parte menor, pra encaixar Deposito Esfumando ao mesmo tempo Eu julgo dizer que ele traz ainda mais segurança pra você Quem não tá acostumado a fazer contorno Não sabe ao certo onde depositar Não sabe ao certo onde aplicar Como eu disse, ele é mais frio do que a opção da Mahave Porém, dá pra fazer contorno com ele Fica igualmente bonito Ele também é super em conta Não me lembro ao certo agora o valor, gente Mas se eu não me engano, foi menos de 15 reais É um resultado maravilhoso E ambos eu vejo uma durabilidade ok Então o pó pra contorno individual nessas embalagens O que eu mais utilizo são essas duas opções Agora a gente vai pros blushes unitários Vou começar por um que já é super repeteco Mas eu tenho que dizer, tenho que ser sincera Que é o blush da linha Mulheres Incríveis Da Luizance na cor C É aquele tipo de blush que puxa quase pra um contorno É um rosa com um leve fundo marrom A textura desse produto, gente, é muito macia Até esfarela, mas não é nada demais Ao toque você sente um abeludado maravilhoso E eu tenho dois pincelzinhos de blush Da Macrona War 07 Tô com um aqui mais limpinho E será com ele que eu vou aplicar esse blush Apesar da tonalidade dele não ser tão intensa Ele tem uma pigmentação boa Atinge rápido aquele tom que vocês viram no dedo Então, olha É, acho que ele é clarinho demais Dá aquele sorrisinho, né, de leve Sempre aplico próximo da maçã Subo e muitas das vezes até misturo aqui, ó Ao contorno pra não ficar tudo muito marcado Eu adoro essa tonalidade Também é uma opção super em conta Na época que eu comprei Não foi mais do que 15 reais também, não Outro blush super querido Que muitas das vezes quando eu utilizo Muita gente comenta É o blush matte da Max Love na cor 23 Esse aqui é o Penche A embalagem dele, inclusive, chama muita atenção Porque se assemelha um pouco com os produtos da MAC E é um tom de blush com um fundo levemente coral Muito pigmentado Ele tem um tom um pouquinho mais quente Sua textura também é bem suave, bem fina Vou ficar aqui pra vocês verem Não reparem nas unhas não, hein, gente Olha quanto ele é pigmentado Esqueci de aplicar o blush anterior aqui no braço, né Vou pegar ele aqui no dedo limpo A diferença Esse da Max Love Ele é bem mais intenso Vou pegar com outro pincelzinho limpo aqui também Pincel bem antigo Inclusive é um dos meus favoritos de blush também É da Oceane Aquele que tem o cabo marrom com rosa E esse blush fez o maior sucesso esse final de semana Quem me acompanha nas redes sociais Viu que eu compartilhei que tava dando marrom Tava ajudando minha irmã com algumas maquiagens E daí que a maioria quando via esse blush Escolhia logo ele Porque realmente é um tom que chama atenção É um tom quente É um tom meio festa E as meninas ficaram lindas com essa tonalidade de blush Vou aplicar ele aqui Esfarela um pouquinho também Gente, olha Extremamente pigmentado E vou dosando Pra não ter problema De todos os produtos que eu mostrei pra vocês E o que eu ainda vou mostrar Esse da Max Love foi o mais salgadinho Mas também foi nada muito extraordinário Não sei se foi R$18 ou R$20 Foi nessa faixa de preço E o chato dele também É que não é tão fácil de encontrar Mas é um produto que se vocês encontrarem Certamente vão gostar Porque de fato vale a pena E olha como ele também fica lindo na pele O acabamento é mate Opaco Fica bem natural Esfuma fácil E dá toda uma diferença no rosto Dá toda uma diferença na maquiagem Assim como o blush anterior E os contornos Pra finalizar Mais um blush É meu queridinho também Principalmente devido a sua embalagem O blush B23 Da Ruby Rose Olha o tamanzinho dele, gente Vou botar esse outro aqui Pra vocês verem Olha a diferença Ele tem embalagem mais arredondada Do que esse grandão Que é mais achatadinho Ele já é aquele tom de blush rosinha Um pouquinho mais quente Bem macio também Super fininho E pigmentado Olha isso aqui Vou mostrar aqui pra vocês Ó Dos três blushes Ele é o mais rosinha Mais um que tem que ter cuidado Porque ele passa muito produto superficial Assim que aplico Consigo esfumar ele muito bem Deixa esse ar mais natural O acabamento dele é super mate Infelizmente não vou conseguir aplicar aqui pra vocês Porque o rosto já tá finalizado Mas já tem várias maquiagens Tanto no Instagram Quanto aqui no canal Aplicando esse blush Vou deixar alguns linkados aqui embaixo Pra que vocês possam ver E de todos é o mais baratinho Na época eu comprei na Miss Bijou Tem um precinho aqui ainda Foi R$8,99 Esqueci de mostrar ainda Tem um espelhinho aqui no topo E esses são os meus blushes Barra bronzes unitários favoritos Produtos que na minha opinião São de qualidade Proporcionam ótimo resultado E super baratinhos Espero que vocês tenham gostado De conferir as minhas escolhas Se gostaram do vídeo Não se esqueça Clique no gostei Pra eu saber que você gostou E deixa aqui sua sugestão Pros próximos top favoritos Quais produtinhos vocês querem ver aqui Como top 5, top 4, top 3 Foi o teu maior prazer em trazer No próximo vídeo Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau